Ah, ô, 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 faz tempo! Vamos começar o teste, você trouxe a música? Trouxe a música, pode cantar? Pode começar. Mas Jesus tomou conta! Mistérios da meia-noite que voam longe E que você nunca não sabe nunca se vão Se ficam que vai que foi Império do Júlobis Homem que fosse um homem porque uma menina E aí vai, continua A menina é desgarrada, ela não tem fé Vai, perguntei Por acaso você conhece aquele cantor em Mato Grosso? Pessoalmente, não Não? Eu não sabia que tinha que conhecer nem Mato Grosso Pra fazer o teste aqui nesse lugar E quem me avisou deve ser a falta de organização Da parte de vocês Ah, é sim! A menina falou, não Cala a boca, eu tô falando com você Eu tô há cinco horas nessa fila, rapaz Se eu preenchi o formulário com nome e idade Conhecer nem Mato Grosso Não tinha nada de suscrito Não, você não entendeu Eu tô raro de você agora Sabe lá se eu ando com faca? Cala! A traquina voou lá Não, o que é isso? Cala eu Você não entendeu Se eu quero saber se por acaso Você conhece alguma música dele Conheço algumas canções Vamos lá Bandido Bandido Coração Bandido E aí vai, continua Eu acabo com bandido no final Você trouxe o texto? Que texto? Eu não sabia que era pra trazer texto Ninguém me avisou que tinha que trazer texto Amigo, você não viu o edital? Quem é edital? Quem é edital? Toma, mas você outra vez Estou na pancada Calma, eu Relaxa Respira fundo Respira fundo Isso Agora eu solto Maquel, você tá nervoso Vamos fazer um exercício de relaxamento? Exercício de atrás Eu conheço Qual? O da sementinha Qual? O da sementinha Tá certo Eu vou contar até quarto Você sobe Vamos lá Sobe não Nasce Um Dois Três Quatro Eu sou o Flamboyant Peraí 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 Peraí